Coisa mato, aí as frutinhas vão crescendo mais pesa É ué Tentar levantar um galho aqui Vou botar um pau aqui Aí eu vou colocar esse perecilor Se ele der essa carregada Aí eu vou dar mais uma trabalhada nele Deixar só os galhos mais central Por que não tinha jeito de entrar dentro disso? Deixar só os galhos aqui